Olha, atenção, dois peruanos vieram tentar passar o comércio aqui em Maringá pra trás. Eles, na verdade, eles chegam, viram um converseiro dentro da lotérica, eles falam que quer troco e não sei o quê, e viram um rolo, e no meio do rolo eles passam, tentam passar nota falsa também, só que o dono da lotérica, os funcionários, estavam espertos, estavam espertos, porque esses peruanos já aplicaram o golpe lá em Goiúrê, em Humuarama, região de Apucarana, e quiseram vir aplicar o golpe aqui em Maringá. O que aconteceu com eles? Isso, a polícia foi pra cima e os peruanos estão no chilindró. Nossa equipe acompanhou o momento da abordagem lá no final da Morangueira. Coloca a reportagem no ar. Olha, a polícia militar agora vai fazer o encaminhamento desses dois suspeitos. A gente percebe que o veículo foi parado aqui na PR317, saída de Maringá para Iguaraçu. O veículo já está sendo todo vistoriado também por equipes da Polícia Militar, inclusive policiais da Paisana, equipes da P2, porque a informação que a Polícia Militar recebeu é que esses dois suspeitos teriam ido até uma casa lotérica na Avenida Tuiuti para fazer a troca de dinheiro, notas mais altas por notas menores. Só que a funcionária desse estabelecimento teria desconfiado, e ela então entrou e chamou o patrão. Quando então ele estava aguardando no caixa, um deles estava aguardando no caixa, ele percebeu essa movimentação e saiu rapidamente da casa lotérica. Então, essas pessoas desconfiaram que seriam golpistas e que talvez estariam tentando passar notas falsas no local. Os policiais encontraram várias notas realmente de reais, só que a princípio não verificaram, não conseguiram verificar se realmente são notas verdadeiras ou falsas. Por essa razão, eles serão encaminhados à delegacia para uma apuração mais detalhada. O veículo que eles estão usando tem placas de São Paulo. A princípio, os policiais não constataram nenhuma irregularidade no veículo. Estaria, inclusive, em nome de um dos suspeitos que está sendo encaminhado também. Então, tudo será esclarecido agora na delegacia. Esse é o segundo homem também que será levado até a nona subdivisão policial e lá tudo será esclarecido. Trata-se da tentativa de dois crimes ao mesmo tempo. Tentativa de retirar dinheiro de um troco a mais, com caixa da lotérica, e notas falsas também. Isso já está evidenciado ali, senhor? Está evidenciado que tem notas falsas no meio das notas verdadeiras. E eles também, então, tentavam aplicar o golpe do troco ali? Isso mesmo. Parece que tem mais registros de outras localidades, de outras cidades, que os meios já passaram. Uma outra evidência também da participação dos dois peruanos é esse vídeo registrado em uma casa lotérica em Goiouerê. Ele mostra o momento exato que o golpe foi aplicado. Repare que ele repassa o dinheiro ao funcionário e depois pega as notas trocadas. Nesse caso, ele conseguiu aplicar o golpe e o prejuízo ficou para o comerciante. Nesse momento, a viatura da polícia militar vai fazer o encaminhamento dos dois suspeitos, então, até a sede da Polícia Federal, aqui em Maringá. Por quê? Aqui na delegacia, eles constataram realmente que o golpe seria aplicado. Até porque a vítima está aqui na delegacia, também acompanhou aqui os policiais militares, e também os PMs já conseguiram verificar que, em meio a todas essas notas que nós vemos nas imagens, algumas são notas falsas. Por essa razão, então, como trata-se de um crime federal, a partir de agora, quem assume o caso é a PF aqui de Maringá. Por muito pouco, não tomou um prejuízo ali, né? Verdade, Claudio Amar. A lotérica é um campo meio complicado por causa do dinheiro que gira, e o pessoal está dando esse golpe já há muito tempo. Desde 2015, eles estão rodando. Esses mesmos, o pessoal deram um golpe de uma lotérica em 2015, lá em Santos, em Humuarama, aqui no Paraná também. Passaram em Curitiba, em janeiro. Quarta-feira, eles estavam em Goerê, Nova Olímpia, Cianorte, e hoje eles estão aqui em Maringá. E eles só não conseguiram porque a sua funcionária já tinha sido alertada por você, né? Isso mesmo, Claudio Amar. Graças ao grupo do WhatsApp que a gente tem dos lotéricos do Paraná, a gente ficou informado dessa situação aí. E aí ninguém... Onde ele chegava, o pessoal já estava se alertando. Hoje ele chegou com as notas de 100 para trocar por de 50. A menina falou que não tinha, me alertou, a gente já avisou a polícia, e graças a Deus a polícia conseguiu pegar eles. Parecem notas muito bem feitas, né? Sim, Claudio Amar. As notas são muito perfeitas. O único lugar que dá para ver que não é verdadeiro, é a hora que você vira ela, olhando a nota de frente do lado esquerdo, tem reais e cem reais, reais escrito em numeral e reais escrito em letra de forma. Aí mexendo ela contra a luz, elas têm que mudar e a deles não muda.